O que é isso? Oh meu Deus! Quantos incidentes? Nossa, eu tô com 11. Achei que eu tava com menos. Eu ainda não tô com o carro. Ai, bati, bati, bati. Bati no pit. Não acredito, cara. Acabei com o carro na entrada do pit. Nossa, acabei com o carro na entrada do pit, cara. Nossa... Car left. Clear left. Left side. Uh, ove! Oh, tá... Freikin' close! Still there! I was... ...tinking about doing Oval's beggar, but... Hold your line! I chose the Mazdas... Hold your line, right side... Just because... Clear right, car left. I knew that you would join it! Clear left, on your left. Clear left. Clear left! Your start's ok. We can build something from this. Car left. Mas tem um incidente? Oh, shit. F***ing hell. Ah. Sorry. Oh. Ah. 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 Oh my God. Oh. 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 Ah. Ah. Chore. 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 O tema é que todos eles chegam lá atrás, não é o que eles falam. É um cara de um cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Ruiz está agora no lead. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.